O concurso de quadrilhas foi adiada. Em comunicado à imprensa, a Fundação Cultural de João Pessoa, a FUNJOP, informou que devido às fortes chuvas das últimas horas, a abertura do 23º concurso de quadrilhas, que aconteceria hoje, iria até o próximo sábado, só começa amanhã e por causa disso segue até domingo. A FUNJOP informou que a alteração foi necessária em virtude da garantia de segurança e conforto do público e dos participantes.